E aí gente, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês como descolorir os pelos do corpo sem arder, sem coçar, sem incomodar, porque é uma coisa muito chata e eu por muito tempo fiquei me incomodando com isso e até que eu aqui tentando e tentando descobri uma coisa que dá super certo, tá? Então hoje eu vim compartilhar essa dica muito bacana com vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixa um gostei nesse vídeo aqui, porque eu sei que a dica é valiosa. E é isso então, vamos lá conferir o vídeo comigo. Bom gente, o primeiro passo é vestir um biquíni velho, tá? Então eu tenho um biquíni velho que é todo manchado, que eu uso só pra isso, tá? Só pra descolorir. Então eu vou vestir. Você pode fazer isso na área externa de sua casa, não precisa ficar no sol, tá? Então a gente vai precisar também de um parzinho de luvas. Essa luva aqui veio com aquelas tintas, mas você pode usar qualquer luva que você tiver em casa. Vamos precisar de um óleo, tá? Esse aqui é um óleo paixão, daqueles corporais, mas você pode usar qualquer óleo corporal que você tiver na sua cara, tá? Vamos precisar de um pó descolorante, não precisa ter marca específica, esse meu é da Yamaha. Uma água oxigenada a volume 40 de preferência e um pó descolorante. Um potinho, tá? Um potinho e um pincel. Então vamos lá, primeiro passo é vestir o biquíni. Então bora lá vestir o biquíni. Bom, já estou com o biquíni, então agora eu vou prender o cabelo. Minha porta bateu. Tá? Vamos prender o cabelo. Então eu vou usar, esse aqui já tá aberto, tá? Tem na metade. Eu vou fazer pelo olho mesmo, então vou pegar o potinho, vou ir despejando aqui. Ó, despejei. Deve ter o que aqui, mas... Sei lá, 50 mil. Vou colocar um pouquinho mais. Vou pegar o pó descolorante. Vou despejar menos da metade do que tem no pacote. Tá? Ó. No olho mesmo. Porque depende muito. Se você quer descolorir só o braço, se você descolora o corpo inteiro, tá? Normalmente eu faço o quê? Eu uso meia água oxigenada e meio pó descolorante. Mistura bem, pra diluir bem os pozinhos, tá? Bora pôr a luva. Pôr a luva. E agora, gente, a dica é essa. Você vai aplicar esse óleo em todo o seu corpo, onde você for aplicar o descolorante, tá? Então você aplica em tudo e em seguida, em seguida, depois que você já passou o óleo, você já pode passar tranquilamente por descolorante, tá bom? Então eu vou passar o óleo no corpo e depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Bom, gente, ó. Agora é só aguardar uns 15 a 20 minutos, tá? De acordo com o jeito que você gosta dos pelas. Eu gosto deles mais branquinhos, então eu espero uns 20 minutos, meia hora, tá bom? Você vai vendo. Às vezes você vai massageando. Eu tirei a luva aqui pra eu poder prender o cabelo que soltou, tá? Mas não aplique isso sem luva pra não prejudicar a sua mão, que a gente fica com aquelas mãos todas branquinhas, assim, de descolorante, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, não dói mesmo, não arde, não incomoda. Eu lembro que antes, quando eu passava descolorante, ficava queimando, 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 que eu não conseguia ficar 10 minutos com isso no corpo. Então é super tranquilo, faça direitinho que vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações no sininho. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.